Entendeu? O pentencostalismo em face dos dois sistemas teológicos aí, meus irmãos. Por que que nós somos mais arminianos? Agora entra a grande amarração. Irmãos, não pedem não, agora é a cereja do bolo. Não, na minha está aqui, página 32 e 33. Nós vamos começar a transitar aqui um pouquinho para eu terminar já. Por seu caráter monergista, único, o evangelismo não é prática nos quadros calvinistas. O início da história dos protestantes no Brasil mostra isso. Vocês sabiam que no início da vinda dos protestantes aqui para o Brasil, eles faziam culto só na língua deles, entre eles? Alemães entre alemães, ingleses entre ingleses, eles não falavam com os nativos, porque eles não achavam nem que Deus ia salvar alguém desse povo aqui, que era um bando de ignorantes, um bando de índio. Então eles faziam só entre eles, sabia disso? O culto era feito na língua materna deles. Eles não queriam nada com ninguém, porque a ideia era de que a salvação passava de pai para filho, inclusive. Filho de crente, salvo, é salvo também. Ficava só entre eles, então não tinha evangelização. O caráter é monergista, ou seja, não tem participação humana. Não tendo participação humana, para que eles vão pregar? Tem como. Quem tiver de ser salvo vai vir para cá, vai aprender a nossa língua, vai vir aqui para dentro. Era essa a ideia. Por isso que as igrejas deles até hoje são igrejas pequenas, com pouco número de membros, justamente por causa dessa postura. A evangelização é uma necessidade no sistema arminiano. Por quê? Porque as pessoas precisam aceitar conscientemente o Evangelho e o Espírito Santo. A pessoa tem que decidir por isso. Então no sistema arminiano, a conversão é uma realidade, a conversão de outras pessoas. O que muda no Brasil? Onde é que tem a mudança do Brasil, meus irmãos? Em 1910, com a vinda de Gunnar Bing e Daniel Berg para cá. Eles começaram a fazer o quê? A primeira coisa que eles fizeram, Daniel Berg foi trabalhar e Gunnar Bing fazia o quê? Aprender a língua, ou estudar português. Tanto que Daniel Berg faleceu, falava muito mal português e Gunnar Bing falava melhor. Porque ele aprendeu a falar português, para pregar para os nativos. Eles vieram para cá para pregar. Não é para pregar para a crente, era para pregar para a não-crente. E aconteceu essa revolução no Brasil. Aconteceu uma coisa muito linda aqui. Que se disser pelos protestantes, nós estávamos crentes até hoje. Provavelmente. Entendeu? Muita gente desconhece isso. Nós somos sinergistas. Por quê? Porque nós acreditamos que temos a nossa parte dentro daquilo que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas nós temos que decidir. Nós temos que aceitar essa mensagem do Evangelho. Nós temos que decidir por ela. Lá não. Lá é monergista. É Deus unilateralmente que elege, predestina, independentemente da pessoa saber dele, da existência dele ou não. Bem. Qual é o maior mal do neocalvinismo para o pentencostalismo? Qual é o maior mal? Aí eu estou na página 33. Primeiro. O racionalismo do século XVII e o calvinismo. O que o racionalismo fez? Lembrando lá do iluminismo. Chamou a idade média de idade das trevas. Diz que tudo que tinha acontecido na idade das trevas era tudo mentira. Desacreditou dos milagres. Tudo aquilo que não podia ser provado pela razão não passava no crivo. Não prestava. A teologia liberal abraçou isso. Olha bem o que a teologia liberal fez. Ela abraça isso e nega os milagres que aconteceram, inclusive, no tempo da Bíblia. É bom os irmãos entenderem isso. O que a teologia calvinista faz? Ela diz que no tempo da Bíblia aconteceram um milagre. Mas hoje não acontece mais. Porque tem o chamado cessacionismo. Meus irmãos, irmãos, tem que marcar isso. Tem o chamado cessacionismo. Cessaram os dons espirituais. Cessaram os milagres. Não existem mais. E o que está acontecendo no Brasil? Como tem essa onda neopentecostal dos charlatões por aí? Mentindo milagres, fazendo besteira, tomando dinheiro, fazendo esse monte de bobagem. Voltando a um medievalismo horrível. Vendendo indulgência, vendendo água santa. Aí está havendo uma rejeição desse tipo de coisa. Porque tem que ser rejeitada mesmo. Mas junto com esse pacote, nós estamos rejeitando tudo. Até as manifestações verdadeiras. Então eu pergunto para os irmãos, quando foi a última vez que os irmãos viram batizos com o Espírito Santo? A gente quase não ouve falar mais. Eu não vou perguntar aqui porque ele não me diz respeito. Mas eu... Parem para pensar quanto tempo faz que os irmãos não ouvem mais falar de batizos com o Espírito Santo. Não é? Não, tem lugares que é anos e anos e às vezes é uma ou duas pessoas lá e dá onda. Pastor Júnior, para agora, que os pais das nossas conversões, eu não sei mais que o Espírito Santo. Amém. Mas tem alguns, alguns, que ainda não. Ou seja, está decaindo. Está decaindo. Não, a regra geral, pastor Júnior, no Brasil é decadência total. Porque o formalismo está tomando conta. Porque com medo de cair nesse neopentecostalismo maluco, estão adotando outro extremo. Vocês estão me entendendo ou não? Cortando tudo. Quando Paulo fala sobre isso, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, não extinguais o Espírito, não apagueis o Espírito. E ali quando fala, provar de tudo e reter o bem, não é provar de tudo do mundo, é a profecia. Avaliem, sai profecia de qualquer jeito, avaliem. Retenham só o que é bom, porque sabem que tem elementos humanos que saem numa profecia. Então tem que se avaliar. É disso que ele está falando lá em 1 Tessalonicenses. Mas Paulo não está proibindo de falar em línguas, não está proibindo de profetizar, não está proibindo de nada. De manifestações espirituais. Então o calvinismo abraçou o racionalismo. O que isso provoca, meus irmãos? Como eles diziam que o homem não pode produzir nada, se não for crente, como é que se explicava as invenções de pessoas que não eram crentes? Pessoas que não serviam a Deus. Pessoas ímpias, que produziam ciência. Aí esse Abraham Kauper, o calvinista, que é responsável pelo neo-calvinismo, o sistema que nós temos hoje não é calvinista, é neo-calvinista. É do Abraham Kauper, é um holandês. Ele inventou o conceito de graça comum para dizer não. Deus dotou, sim, os homens de maneira geral, de uma graça comum, de forma que os homens podem fazer coisas boas. É isso que eu queria lembrar de falar para vocês, mas eu tinha anotado aqui também. Então a gente pode fazer coisas boas, sim. E a principal questão, meus irmãos, do cessacionismo, do neo-calvinismo, ali a última questão, a impossibilidade do sobrenatural. Eles não creem no sobrenatural. Eu pergunto, quem aqui crê no sobrenatural? E você daria testemunhos hoje aqui, por que você crê, não daria? Todo mundo aqui, eu duvido se não tem um testemunho para contar. Como que contrariando a lógica, como que contrariando a ordem, como que contrariando qualquer coisa, Deus fez algo na sua vida. Às vezes Deus usa uma pessoa na rua que não é nem crente. Já tem alguém aqui que experimentou isso ou não? Você está precisando de uma resposta. Só você e Deus que sabia do que você tinha orado. De repente Deus lhe dá a resposta. Eu pergunto, você acredita que foi Deus que lhe deu essa resposta ou o diabo? Acredita que foi Deus ou não? Eles vão dizer, não, foi o diabo. Porque Deus, tudo que Deus tinha que falar já está na Bíblia. Já falou. Está aqui. Não fala mais nada hoje. Está tudo aqui na Bíblia já. Deus está quieto agora. Nós só temos que interpretar. Gente, isso é um absurdo. Se eu não tivesse, da parte de Deus, a presença dEle comigo, do Espírito Santo de Deus comigo, eu já tinha sucumbido há muito tempo. Se fosse depender só de teologia, de teoria, de doutrina, eu já estava perdido. Fica à vontade, professor. Significativo. Sim. Essa estatística não fecha a conta, né? Era com o pastor Valdemar, né? Falecido o pastor Valdemar na Cairosa, né? Isso é interessante. Eu não tinha analisado esse dado, mas ele é interessante, pastor João. É interessante se pensar. No Brasil, eles estão evangelizando a gente. Não estão evangelizando descrentes, não. É a gente que eles querem evangelizar. Talvez esteja aí. É um fato. Meus irmãos, vejam aí. Página 35. Valor da experiência para a teologia. Eles dizem que a revelação de Deus foi proposicional. Deus ditou. Tudo que Deus tinha que revelar, Ele já ditou. Não existe revelação de experiência. Mas nós vimos ontem, analisamos aqui que a revelação, ela é existencial também. Ela é fruto da experiência da gente com Deus. E isso aconteceu lá no tempo da Bíblia. Não foi só hoje. Acontece lá no tempo da Bíblia. A formação do texto sagrado, como nós vimos ontem, é resultado do registro das experiências. A Bíblia é um conjunto de registro e experiências de um homem com Deus. Claro, tem coisas ditadas, tem. Mas é uma minoria diante da esmagadora maioria das experiências. As experiências atuais e a sobrenaturalidade, meus irmãos. As experiências têm desaparecido do nosso meio. Nós estamos nos tornando formalistas, meus irmãos. E isso tem trazido um esfriamento muito grande na igreja. Porque a gente com medo de cair no neopentecostalismo, a gente está indo para o formalismo. E vocês viram eu citando o Emílio Conde aqui, nesse artigo, várias vezes. Quem leu o artigo, viu. O Emílio Conde, com textos antiguíssimos, que esse é um escritor que morreu em 73, os textos são muito antigos. Ele dizendo que o dia que os homens mandassem, a teologia mandassem na igreja, acabava com o poder do Espírito Santo. Ele não está falando de qualquer teologia. Ele está falando de uma teologia formalista. De uma teologia que quer apagar, quer extinguir o poder do Espírito Santo. E é essa teologia que está convencendo muita gente hoje, porque não conhece a história. Não conhece os dados estatísticos, a história. Não conhece o texto bíblico. Não conhece, inclusive, meus irmãos, não gostaria de falar isso, é muito triste. Os crimes cometidos pela Inquisição Protestante na Holanda, entendeu? É interessante os irmãos saberem isso na Europa. Sabiam disso? Onde tinha-se poder, foi cometido o crime. Isso é muito importante os irmãos saberem. Onde tinha-se poder temporal aliado. Calvino não foi político, mas Calvino tinha poder de influenciar pessoas políticas que cometeram, em nome do calvinismo, crimes. Mandaram matar pessoas. Isso em Genebra. Justamente por conta de oposição de ideias. Um dos assassinatos mais famosos é de Miguel de Cerveto, que estava passando por Genebra, não tinha nada a ver, foi capturado, foi amarrado e foi queimado. Irmãos sabem disso? A gente fala da Inquisição Católica, né? Aí o Abraham Kauper vai dizer no livro dele, o calvinismo, intitulado calvinismo. Ah, mas não dá nem para comparar a Inquisição Protestante com a Inquisição Católica. Católicos fizeram milhares e milhares de vítimas. A gente fez só algumas, centenas. Espera aí, meu irmão. Roubo, um real é roubo e dez milhões é roubo. A oportunidade faz o ladrão. Concorda comigo ou não? Mataram menos porque tinha menos poder. Imagina se tivesse todo o poder. Matava muito. Vocês não sabiam disso, né? Nesse novo livro meu, tem um novo livro que deve sair agora no início do ano, Pentencostalismo e Pós-Modernidade. Eu conto um pouco disso. Da Inquisição Protestante, pegado nos livros deles mesmo. Não foi a invenção minha, não. Eles mandaram matar. Por conta de ideia. Quando você pensa que tem uma ideia absoluta, que ninguém pode discordar, você mata por ela. Se você tiver poder, é isso que você faz. E pesa sobre eles esse tipo de crime. Então as experiências atuais e a sobrenaturalidade não pode, meus irmãos, desaparecer. A gente tem que corrigir excessos. Eu prefiro uma igreja cheia de meninos, espiritualmente falando, do que cheia de sabichões e de pessoas formalistas que acham que o poder de Deus tem que se restringir à ideia deles. Uma igreja cheia de meninos com uma liderança sadia, corrige e coloca esses meninos para amadurecer e crescerem e trabalharem para Jesus. Uma igreja cheia de gente achando que sabe muito de Bíblia e que o Espírito Santo de Deus tem que operar pelas regras dele, ela acaba. Sabia disso? Sou bem sincero a falar para vocês. Finalizando. Página 37. A importância da experiência do Espírito para o pentencostalismo. A extinção das experiências e a frieza proveniente do formalismo religioso. Nós já estamos percebendo isso. Menos batizam o Espírito Santo. Em lugares aí desapareceu, meus irmãos. Meus irmãos, eu queria falar isso aqui em alto e bom som. Vou parar. Dez minutos ainda? Vou parar agora. Mas eu queria falar isso aqui. Queria falar isso aqui. Queria que os irmãos ouvissem bem com atenção. Tem pregadores pentencostais hoje falando contra o batismo com o Espírito Santo. Tem pregadores na Assembleia de Deus, não são pentencostais, né? Estão na Assembleia de Deus, são homens já antigos, que protestam, que falam, que dizem, e estão negando a experiência do Espírito. Tiram barato de quem fala a língua. Eu vi isso acontecer. E eu fiquei muito triste, porque são pessoas que eu respeitava, que eu tinha toda a consideração, e não esperava isso da parte deles. Esse tipo de atitude. E eu já estou assistindo a esse tipo de coisa acontecer. O formalismo tomando conta, meus irmãos. De forma que as pessoas estão desacreditando da experiência do Espírito Santo. Estão desacreditando, enxovalhando, falando besteira. E o formalismo tomando conta da igreja, como se isso fosse bonito. Estão pisando no legado de dois homens que saíram lá da América, deixaram seus afazeres e vieram trazer a mensagem aqui pentencostal. O que você vê no pentencostalismo, você não vê em nenhuma outra expressão do cristianismo. Sabe quando é que uma senhora negra ocuparia um púlpito de uma igreja presbiteriana para pregar? Nunca. Só tinha caucasiano, gente branca, formada em seminário para dizer exatamente tudo que tem que ser dito. Tem que ser formada. Na Assembleia de Deus você via uma pessoa cheia do Espírito Santo vir contar um testemunho, vir falar de um versículo da Palavra de Deus e Jesus fazia a obra. Foi assim que essa igreja cresceu, meus irmãos. Foi assim que essa igreja se desenvolveu. Pessoas simples ocupando o púlpito e pregando a Palavra de Deus como qualquer outro pregador. Eu vi isso ainda na minha vida, na minha juventude, na minha adolescência. Eu assisti pessoas simples subirem num púlpito e fazer o céu abrir pela comunhão que tinham com Deus. Mas eu venho assistindo uns pozinhos de arroz por aí, que leram meia dúzia de livros, nem passaram por um seminário de reconhecido valor, nem fizeram ainda uma boa graduação, lendo o livro de calvinista e propagando besteira nos púlpitos das Assembleias de Deus. E eu estou bastante chateado com isso. Porque estão, meus irmãos, trazendo frieza e formalismo para uma igreja que é viva. Tentando extinguir o Espírito Santo de Deus da igreja. E nós não podemos permitir isso, meus irmãos. Não podemos permitir isso acontecer. O pentecostalismo é a expressão popular da fé. Um calvinista falou, no início do século passado, nos Estados Unidos, o arminianismo é uma religião de pobres, de populares. O calvinismo é uma religião de pessoas prósperas e a teologia de Paulo. São preconceituosos, são discriminadores, e é por isso que não evangelizavam quando chegaram no Brasil. Preciso ouvir dois suecos que viveram na América para pregar o evangelho para nós aqui. Nós estamos hoje aqui porque alguém falou, eu vou popularizar o evangelho de Jesus. Não vou ser elitista, não vou ser partidário e vou levar o evangelho. Foi por isso que nós estamos aqui. Então, para mim, é um absurdo ver agora pessoas se levantando e bradando contra o pentecostalismo dentro da Assembleia de Deus. E eu vou dizer de maneira bem clara. Saia da Assembleia de Deus e vai para o presbiterianismo. E lá você vai ver eles pisarem em você, porque você não fala a língua deles lá. Lá você vai ser mais um para sentar no banco, sabe por quê? Porque lá você vai ter que passar, meu amigo. Dentro dos seminários dele, vai ter que pegar o caminho da política eclesiástica que tem lá do mesmo jeito. E eu quero ver começar do zero para chegar onde chegou aqui na Assembleia de Deus. Não quer. Cidadão fala grosso aqui, mas lá ele não quer. Entendeu? O pentecostalismo, meus irmãos, não pode perder sua crença no sobrenatural. Existem bizarrices? Existem. Mas as bizarrices são corrigidas com a Bíblia. As bizarrices são corrigidas com o ensino. Aquilo que ultrapassa, aquilo que passa do limite, aquilo que ninguém em sã consciência e bom senso vai aprovar, é corrigido. Agora cortar, duvidar, descrer, não, meus irmãos, de forma nenhuma. De maneira nenhuma nós podemos permitir isso. A Bíblia é um livro sobrenatural, que sempre acreditou no sobrenatural. Os milagres eram coisas que contrariavam as pessoas naquele tempo. Ressurreição? Tomé não acreditou que Jesus tinha ressuscitado, meus irmãos. Vocês tiveram algum transe aí, alguma visão, algum êxtase? Não acredito, se eu não colocar o dedo, eu não acredito. Aí Jesus aparece para ele, vem cá, Tomé. Coloca aqui. Nunca foi matéria de se crer com a lógica. Sempre foi matéria de se crer com a fé. Se eu não tiver fé hoje para acreditar no sobrenatural, eu tenho que fechar minha Bíblia e fazer qualquer outra coisa. Porque a Bíblia exige a crença no sobrenatural. E o pentecostalismo tem essa crença, meus irmãos. O pentecostalismo tem essa fé. O pentecostalismo acredita que o Espírito Santo de Deus age no nosso meio. É isso que nos torna pentecostais, meus irmãos. Não é ter o nome de pentecostal, é sermos pentecostais. É falarmos em línguas. É termos profecia. É termos cura divina. É termos cânticos espirituais. É termos revelação. É termos tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus pode e quer fazer na igreja. E dá para ser tudo isso e ainda ser bíblico, teológico, ser também catedrático, filosófico, o que quiser. Mas vamos continuar crendo no sobrenatural. Eu creio no sobrenatural. E eu poderia contar hoje aqui dez testemunhos da minha vida, mostrando para vocês o que Deus fez e o improvável de Deus na minha vida. E eu sei que você também teria esses testemunhos. Então nós não podemos descrever na operação sobrenatural do Espírito de Deus. Por último, meus irmãos. O pentecostalismo é a única expressão do cristianismo até hoje que implementou os dois grandes princípios da reforma protestante, que é o sacerdócio universal dos crentes e o livre exame das escrituras. O que é isso aqui? Na igreja católica só os oficiais podiam falar. Lutero falou não. Os leigos também podem falar. Mas isso não acontece na igreja formal calvinista. Só acontece na Assembleia de Deus. No pentecostalismo eu falei. O simples levanta para pregar aqui. No pentecostalismo o zelador era pastor do médico na congregação à noite. O médico à noite se submetia ao zelador da rua e chamava ele de pastor à noite, porque não tinha problema. Sabe por quê? Porque o médico reconhecia que aquele homem era autoridade espiritual sobre ele. Só no pentecostalismo que isso vai acontecer. Mas estão tentando fazer isso subir do nosso meio. Onde é que pôs a Bíblia na mão de todo mundo? Onde é que se tem escola dominical, meus irmãos? Onde uma pessoa leiga ensina. A tia avó da minha esposa não sabia ler nem escrever. O pastor chamou ela. Irmã Maria, a senhora vai ser professora das crianças. Pastor, eu não sei ler nem escrever. Hora que Deus lhe ensina. Deu uma Bíblia para ela. Ela aprendeu a ler a Bíblia. Foi alfabetizada não sei como, sozinha. Vocês já ouviram esse tipo de história ou não? Eu já ouvi muito testemunho assim. Isso só acontece no pentecostalismo. Só aqui que acontece isso. Porque aqui, o Espírito Santo de Deus quebra a regra. O Espírito Santo de Deus aqui não está nem aí com a lógica humana. O Espírito Santo de Deus aqui não está nem aí com o formalismo das pessoas. O Espírito Santo de Deus aqui não está nem aí com as gaiolas teológicas. O Espírito Santo de Deus aqui age com liberdade. Isso acontece no pentecostalismo. Sacerdócio universal dos crentes. E livre exame das escrituras. Só aqui que acontece. Vamos ficar de pé. O Espírito Santo de Deus aqui não está nem aí.